E aí pessoal, tudo bem? Tia Adri Canária trazendo mais um vídeo pra vocês e volta aqui com o Pokémon GO, galera. Só que dessa vez eu estou em minha cidade. Bom galera, seguinte, lançou hoje, dia 3 de agosto, finalmente liberaram o acesso do Pokémon GO aqui no Brasil. Galera tá toda em peso, se divertindo, só se vê falar disso, Twitter, Facebook, não se fala em outra coisa. Bom, tô aqui na rua de casa, eu moro nessa avenida aqui, eu moro nessa avenida, certo? E aqui tem uma outra avenida, onde tem esse ginásio aqui, eu já perdi todos os meus pokémons lá. Perdi todos os meus pokémons aqui, galera, porque esse ginásio aqui, o comecinho é fácil, é um aerodátil. Aí o Electabuzz que eu tenho, deu, deu, opa, apareceu um pokémãozinho, bonitinho. Vamos ver se eu consigo pegar, galera, vamos ver, vamos ver. Ah não, a bola voou, o vento levou a bola. Não, vai de novo não, caraca, assim eu vou perder minhas bolas todas. Meu, tá tenso. Caraca, mano, não, não acredito, peraí. Não, pera, cachorrinho, pega a bolinha. Aê, cachorrinho. Aê, bonitinho, vai, entra, entra, entra na bolinha, entra na bolinha. Três, beleza, capturamos aqui um cachorrinho bonitinho. Olha, é novo, show de bola. Muito bom. Aí ganhei, ó, CP 260, ele é do tipo fogo. Show de bola, galera. Eu vou lá, vou mostrar esse ginásio pra vocês aqui, ó. Tem um aerodáctil, CP 156, eu tenho o Electabuzz 500 e lá vai cacetada. Eu consegui matar esse carinha aí, beleza. Aí, o seguinte, é um Snorlax, só que esse Snorlax aí, ele é vulnerável, não, é... A fraqueza dele é pokémon de luta. Então, eu não tenho nenhum pokémon de luta aqui bom, que seja bom o bastante, entendeu? Aí, o que acontece? Perdi, perdi, perdi várias vezes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui meus pokémonzinhos. Olha só meus pokémonzinhos, eu tenho 134 pokémons já. Inclusive, eu tenho... Ah, eu tenho ovos. Olha, tô quase chocando um ovo de 10km, cara. Quase, quase, falta bem pouquinho. Mais uns 2,5km e eu consigo chocar. Eu não sei o que vai vir. O que vocês acham que vai sair desse ovo? Coloquem aí nos comentários. Vamos ver quem é que vai acertar, hein? Vamos ver. Muito bem. Fechei. Deixa eu mostrar os pokémons, caracoles. Bom, vamos ver, vamos ver. Olha, esses aqui são os... Esses menores aqui de CP menor são os primeiros, né? Olha, perdi meu persian. Perdi meu persian naquela luta lá, cara. Ó, mas eu tenho muito pokémon, muito pokémon legalzinho. Olha, peguei um Gastly, um Gastly, um Gastly ontem. Ontem à noite peguei um Gastly. Ó, galera. Electabuzz, olha o meu Electabuzz que eu perdi, ó. Perdi os dois. Tenho 554 e um 306. Tenho Pikachu, mas esse Pikachu é level baixo. Então, preciso mais Pikachu. Mas é muito raro pegar Pikachu, cara. Muito difícil. Olha só. Esses são os meus pokémons. Olha lá. Tem o Ivysaur aqui, ó. Que lindo o Ivysaur. Muito lindo. Olha só. Quantos Ubat. Daqui a pouco eu vou conseguir evoluir, eu acho. Talvez, não sei. Esse é o Bubinha. O Bubinha. Esse aqui é o Bubinha, lindinho. Esse é o meu pokémon que eu escolhi no início. Certo? Ele tá aqui, bonitinho. Muito massa. Eu já tô quase nível 11. Eu faço só um trisquinho aqui pra ser nível 11. Né? Deixa eu mostrar aqui minha... Pra vocês. Sou nível 11. Sou Team Valor. Ok? Já peguei 55 pokémons do canto. Olha que massa. Muito massa. Essas aqui são as medalhas que a gente vai ganhando aí conforme vai atingindo as metas aqui, né? São as metas. Muito legal. O que é essa moedita aqui? Né? Shop? Não tenho moedinhas porque eu não comprei moedinhas. Nem pensar. Tudo muito caro. Olha só. Olha só quanto custa. Mais barato. Sem poké coins. E 3 e 19. É mais baratinha. Vai ter muita gente comprando essas moedinhas. Eu já comecei a sentir falta. Agora que lançou. É... Porque eu... Eu preciso de revive. Essas coisas todas. Que eu tinha um monte quando eu tava lá em Nova York. Agora não tenho mais. Olha só. Olha só. Tem aqui o Team. O Team Team tá dominando ali, ó. Os dois... Dois dinásios aqui, ó. Olha só o nível do Charizard, hein. Olha o nível. Tem mais ninguém aqui. E esse outro aqui... Tá lagando um pouquinho. O Pony tá 504. Não tá nem aparecendo. Não tá carregando. Minha internet tá meio ruim, galera. Tá complicado. Mas é isso. Bom. No mais, tô aqui super feliz da vida aqui. Tentando capturar meus pokémonzinhos. E... Eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês. Assim que chocar aquele ovo, eu quero mostrar também. Tá? E... É isso. Deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque a gente tem que chegar lá. Vamos dominar geral. Team Valor. Ah, se falar nisso, qual é o time? Qual o seu time? Coloca aí nos comentários. Team Valor. Team Instinct. Ou Team Mystic. Qual é o seu time? E qual o seu pokémon favorito? Quero ver todas essas perguntas respondidas aí nos comentários, beleza? Então, é isso. Super beijo pra vocês. Até a próxima, galera. Deixa eu caminhar aqui. Vou caminhar. Preciso de 3km quase. Pra poder chocar aquele ovo lá. Falou, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.